Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui. E galera, vim trazer aqui uma novidade. Por enquanto, ainda não é do servidor brasileiro de Free Fire, galera. Como pode ver aqui na minha parte superior aqui em cima, região Vietnã. Mas por que eu vim falar sobre isso, galera? Porque a maioria das coisas que saem, às vezes, no Vietnã, vem para o Brasil, beleza? Então, por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês, porque há uma grande possibilidade disso que eu vou falar aqui, chegar para o Brasil, beleza? Então, eu vou clicar aqui em iniciar jogo e vamos ver aqui o que se trata essa novidade, apesar de já estar na tumba e aí você já viu do que se trata. Mas a gente, como sempre, vai fazer aquele suspense assim, né? Beleza, galera. Se não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações para você ficar por dentro das novidades do mundo do Free Fire. E é claro, se for inscrito, já deixa um like, tá? E se não for inscrito, deixa um like pelo menos aí para estar ajudando a gente a trazer novidades aqui para o canal. Agradecer aí todo mundo que se inscreveu no canal através dos dois últimos vídeos, que teve uma boa visualização, mais de 20 mil visualizações no penúltimo vídeo. E o último vídeo, uma beiranda e 2 mil visualizações. Isso é muito bom, ajuda bastante o canal e divulga. Galera, aqui no servidor do Vietnã, quando eu entrei a primeira vez aqui, galera, eu vi que tinha uma coisa aqui muito interessante, que não deu de eu ler antes, aí eu já peguei e não gravei mostrando eu pegando, mas eu resolvi trazer assim mesmo. Que é aquela mochila do porquinho, já eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui, ó, primeiro evento, essa granada por 99. E aqui tá, ó, esse aqui é o pacote lâmina de ferro, tá? É uma caixa, tá vendo que caixa estilosa, bacana, né? E ele vem aqui, ó, com 100% de chances, de chances de você conseguir partes dela. Como é que funciona essa caixa aqui, mano? Essa caixa é tipo uma que já veio para o Brasil, onde você compra ela por 259 e não virar peça repetida. Sendo que a skin masculina são cinco partes, né? Cabeça, peito, calça e sapato. A feminina também, mano, aqui também tem a feminina. No Brasil eu não lembro se veio a feminina, cara. Então aqui, então por 259, então 10 peças daria 2.599 pelas duas skins. Barato pra caramba, né? Pra caramba, quase que eu falei outra coisa. Esse evento aqui neles vai do dia 21 de julho, ou seja, hoje até o dia 27. Uma semana só, mano. Talvez venha para a gente esse mesmo evento. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tinha um evento da mochilinha, só que eu apertei e não vi o que se tratava. Pode ver que eles ainda estão aqui na coleta de coco também. Eles ainda estão no coco do lobby, ó. Tá vendo igual a gente? Tá bem interessante. Tem coisas, mano, que vem pra eles que não vem pra gente. Da mesma forma como também tem os eventos, as missões. Tem várias coisas que vem pra gente que não vai pra eles, tá? Por isso que tem essa um pouco essa diferença. Ao meu ver e minha opinião, eu acho que todos os servidores deveriam ser iguais, tá? O que saiu lá pros Estados Unidos, sai pra Singapura. O que saiu pra Singapura, sai pro Brasil. E assim, todo mundo ficaria feliz sem essa discriminação de lojas, né? Vamos aqui na loja e vamos ver aqui, ó, a respeito dessa caixa que chegou aqui pra eles. Enquanto isso, você já comenta aí embaixo e fala o que você acha. Você acha que deveria ter uma igualdade entre os servidores? Ou você acha que desse jeito tá bom a gente tendo os nossos eventos, ele tendo os deles. Nós temos as nossas skins, eles têm as dele. Como que você acha? Comenta aí embaixo, beleza? Deixa eu ver aqui. No novo. No novo que tem. Tem a granada e tem aqui o pacote lâmina de ferro, mano. Que é o lâmina dupla, né? Aqui. Tem o masculino e também tem o feminino, tá? A vontade temperada. E aqui o lâmina de ferro masculino. Eu achei interessante. O Eben... Eben... Oi! Bezequer. Ebenezé não. Bezequer. Aqui tá por 699. Muito interessante. Vamos ver se tem alguma outra novidade aqui. Não, por enquanto são só essas mesmo. Vamos ver aqui no cubo deles. Como é que está? O cubo tá igual o nosso. Isso aqui já é um avanço. Isso aqui já é uma... De tanta... Os internautas, de tanta gente... Vocês também, né? De tanto pedirem pra Garena igualar, isso aqui já tá igual, mano. Glória a Deus. Pelo menos tá quase igual. Falta chegar a moto pra gente, né? Que a gente ainda não tem ela lá. Tá? Só a moto que ainda não tem. Mas o carro já tem. O resto tá praticamente quase tudo igual, né? Quase não. Acho que tá tudo igual já. Só falta chegar essa skin da moto pra gente no cubo. Que ainda não veio. E ninguém comentou mais nada a respeito dela, mano. Então acho que por isso que eles deram esse tempo. Aqui na troca dos estilhaços, tá a mesma coisa. Essa aqui tá igual. O rank de token é a mesma coisa. O emblema zumbi também. E o token de guilda também. Sendo que no nosso token de guilda, aqui é 72 diamantes, se eu não me engano. Tá? E 200 emblemas. Então pra nós, ó. Esse aqui já veio bem mais barato. Pra eles já é maior. Tá? É... Vamos ver o que mais que tem aqui no sorte royale, mano. Vamos ver o sorte royale como é que tá. Tá? A mesma coisa. Até porque ainda não deu... Ainda não deu tempo, né? Então, ó. MP 40. Faltam quatro dias pra trocar. No diamante, falta um dia aqui pra eles. Tá? E eu acredito que vai vir aqui no diamante royale aquela skin dos DJs. Vocês já viram que na abertura do começo da partida aparece dois DJs ali, é... Tecnológicos e tal. Eu acredito que eles virão aqui no diamante royale. Minha opinião, galera. Eu não abri nenhum arquivo, não fiz nada. E o Free Fire Mania também ainda não comentou nada a respeito disso aí. Então eu acho que aqui virá aquela skin dos DJs lá. Aqueles dois, né? Porque agora virou moda trazer duas coisas ali. Aqui tá o cubo. Beleza. Tá ok. Muitas coisas bem parecidas com a nossa. No ouro royale faltam 24 dias aqui pra eles. Quase mesmo tempo que a gente. Arma royale. Aqui na incubadora faltam 22 dias. Tá as mesmas coisas. Tá vendo aqui, ó. Belezura. E aí, galera. Como eu falei. Aqui veio a mochilinha. Pode ver aqui, ó. Aqui no cofre. Eu já tô com a skin. No cofre não. É na... Em coleção. Eu já tô aqui com a skin da mochila. Do porquinho, ó. Eu ganhei ela. Eu não lembro como é que foi. Mas veio aqui no envelope, mano. Tá? Ela veio nisso aqui, ó. Que foi quando, não sei o que lá. 200k. Tá? Eu não sei se foi a página do Facebook deles que alcançou 200k. Não sei bem o que tá escrito aqui ainda. Mas eu sei que foi nesse evento aqui que me deu aquela mochilinha de porco. Que no Brasil está com aquele desconto de 249, se eu não me engano. 209 ou algo assim. Tá? Então foi assim que ela veio aqui, tá? Porque eu tinha até esquecido de falar dela. Mas aqui, ó. Ela veio nesse lance aqui, ó. Balolonce Vivian Chou Server. E eu acho que é quando alcançou 200k do canal do YouTube, ó. Vídeo, tchum, não sei o que lá. O YouTube, tá? Então eu acredito que deve ter sido por isso. Bem, galera. O vídeo era sobre isso. Comenta aí se você quer a igualdade dos servidores. Ou se você acha que desse jeito tá bom. Beleza? E comenta o que você achou dessas que vi ali na loja. Será que vem para o Brasil? Vamos torcer para que isso aconteça, né? Então é isso aí, galera. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui!